Eu estou presidindo ao Presidente de Deus, mas tem a intenção que for Jéssico. E o joalho pensou o Jéssico. Espero que recebeu o Marinho e o Espírito Santo para mim deste dia. Eu vou abençoar as alianças. Eu vou abençoar as alianças que significam o dia. Significam exatamente que eles fizeram uma aliança rumba, um ou outro. Isto é, as alianças eram o Jéssico, o corpo do bem. Isto significa até que o que eles tentam acabar a fazer, ser o meu esposo, ser o meu filho. Eles fizeram uma aliança rumba e agora eles visualizaram uma aliança do corpo do bem. E aí Trabalho em cima da vossa intenção sobre estas alianças. Eu abençoar-nos que têm vosso nome, para que os esposos que vão-nos a aguardar muito para o filho que está no mundo, permaneçam na vossa paz, abençam à vossa vontade e vivam sempre em muita felicidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.